Ora Presidente, Thelma Gobi, cumprimento a Vossa Excelência no seu nome e todas as pessoas presentes na galeria desta casa, aos vereadores, a todos os amigos da imprensa, servidores e toda a população que nos acompanha em casa, por todos os veículos de comunicação, o meu boa tarde. Ora Presidente, nesta tarde eu gostaria de iniciar fazendo uma defesa do governo aqui e falando que eu também como vereador gostaria que mais obras e mais coisas estivessem acontecido na nossa cidade até o presente momento, mas sabemos que o nosso prefeito ele pegou um orçamento, um cálculo de orçamento vindo de um outro governo e nem tudo que ali estava previsto está sendo possível executar e muitas coisas, muitas licitações tiveram que ser feitas este ano. Mas eu gostaria de elencar algumas coisas aqui que o prefeito fez na nossa cidade e é importante a gente deixar registrado. Eu concordo quando a gente fala que precisa se fazer mais, tenho absoluta certeza que nós estamos certos disso, esse é o papel do vereador, mas nós temos que também, em algum momento, dar crédito a quem de fato merece o crédito. Nós tínhamos um problema seríssimo, um PAC parado em todas as regiões da nossa cidade e que foi esse governo que resolveu. Nós tínhamos um déficit de pediatras nas UPAs que toda semana nós tínhamos aqui pessoas reclamando de filas gigantescas no PAI porque não havia pediatra. Hoje nós temos pediatra graças à boa gestão, inclusive pediatra na UPA e com a proposta de estender os pediatras para todas as UPAs do nosso município. inédito, porque até então não se tinha profissionais para contratar e no último concurso que está se discutindo são vários profissionais que estão se colocando à disposição do município. Nós tivemos a inauguração recentemente, pessoal que mora naquela região, no Jardim Jussara, Celina, foi entregue lá a UBS para quem não conhece, vai conhecer, de primeiro mundo que não deixa nada a desejar para as clínicas particulares, os hospitais particulares da nossa cidade, de muito, tudo feito com muito bom gosto e com atendimento humanizado. Não tem como não falar da participação fundamental do prefeito Gazeta quanto à conquista da faculdade de medicina. Porque, sim, são 60 anos discutindo, mas foi nesse governo que se conseguiu conquistar, justamente porque foi dado como contrapartida assumir e municipalizar o hospital de base. Uma atitude bastante ousada, digo assim, mas foi esse governo que fez. Nós temos uma, tínhamos uma vergonha na nossa cidade, que é a entrada da cidade, que a gente sempre passou aqui quatro anos falando, que é a Avenida Nuno de Assis, que graças ao trabalho da Secretaria de Obras, que vem fazendo um bom trabalho, nós temos o recap, que deve ser finalizado agora também pelo DAE. Nós tivemos próximo aniversário da cidade, aqui até quero estender o agradecimento a pessoas físicas que contribuíram para o grande mutirão de limpeza, a nossa cidade ficou mais bonita, as nossas avenidas estão mais bonitas, estão capinadas, as nossas praças estão mais limpas e a nossa sinalização de solo voltou a aparecer na nossa cidade depois de muito tempo. Nós tivemos a ponte ali na Chacra das Flores, recentemente a chuva levou, era sempre remendado com madeira, vocês vão ver o que foi feito lá hoje nessa ponte da Chacra de Flores. Regularizou o trabalho dos médicos nas UPAs do município. Era comum nós termos aqui no município UPAs fechadas por falta de médico. UPA do, saia no Jornal da Cidade, UPA do Meridota não abre esse final de semana por falta de médico. UPA do Ipiranga, com o trabalho também bem feito, nós temos médicos em todas as UPAs. E eu gostaria de finalizar aqui, eu fiz um rabiscado aqui, eu tive 10 minutos para escrever isso aqui, poderia escrever algumas outras coisas. Foi o prefeito Gazeta que exigiu que as notas do Enem calculadas para as 10 bolsas do Uninove fossem acrescidas em 20%. Todas as cidades, as notas do Enem para os moradores da cidade onde a Uninove foi instalada, foram acrescidas em 10%. Uma exigência do prefeito Gazeta fez com que a exigência das notas dos bauruenses fossem acrescidas em 20%, o que possibilitou que as 10 bolsas ficassem para a cidade de Bauru. Então, acho que é importante a gente deixar registrado. Concordo que poderia se fazer muito, ainda tem muito a fazer, mas com o orçamento do ano que vem, nós poderemos cobrar o orçamento que está sendo calculado por esse governo. Eu vou pedir um vídeo, por favor, que fala sobre o Brené Mark, para na sequência fazer as minhas considerações, por favor. Referência mundial em implantes dentários e de órgãos do rosto, o Instituto Brené Mark corre o risco de encerrar suas atividades em Bauru. Uma ação judicial movida pelo Ministério Público, pede que a entidade desocupe o terreno da Avenida Nações Unidas, que foi cedido pela Prefeitura em 2004. O vereador Marquinhos Souza está mobilizado na busca por um acordo para que o Brené Mark continue transformando vidas, como a de Mara Regina Ferreira. Mudou a minha vida desde que eu fui atendida pela primeira vez e aqui eles me deram uma nova vida, um novo rosto, uma nova boca e eu pude voltar a viver. Sofri um acidente, muito sério e nada havia, assim, todos os dentistas por onde eu passava na minha cidade falavam que eu precisava de um implante, mas aí os valores não cabiam no orçamento da minha casa, da minha família. Então, a minha esperança foi, eu fui indicada para um dentista lá de Olímpicos para vir para cá. E foi, aqui é meu pedacinho do céu, é onde eu voltei a viver, onde eu aprendi a me alimentar de novo, onde eu posso, consigo morder, uma simples mordida de maçã era impossível na minha vida. Então, agora eu sorri, eu sou feliz, a minha autoestima é outra. Eu sou, eu vivo de novo graças ao Instituto Brené Mark e a todos que aqui cuidaram de mim, a todos. E o custo para isso, dona Mara, qual foi? Apenas a minha locomoção de lá para cá e às vezes eles até pagavam o ônibus da minha cidade para cá. Eu nunca tive uma despesa, nunca paguei nada para o Instituto. A jovem Karen Costa Barros nasceu sem as duas orelhas e há oito anos é atendida pelo Brené Mark. Ela ainda depende de um novo procedimento cirúrgico e teme pelo fechamento do Instituto. Como a Brené Mark tem feito muita diferença, mudou a minha vida, eu nasci sem as duas orelhas. Durante, com 11 anos, comecei a fazer a cirurgia e isso me fez me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Se o Brené Mark encerrar as atividades? Será muito difícil. A gente não sabe o que fazer, eu principalmente, porque a Brené Mark tem feito muita diferença, não só para mim, mas para todos que passaram por aqui. O cirurgião Marco da Pieve Bresaola destaca a complexidade dos serviços prestados pelo Instituto. A importância do Instituto reside na premissa de que o Instituto faz tratamentos extremamente especializados, extremamente complexos e de forma completamente gratuita. Os recursos para esses tratamentos vêm de parcerias com empresas e dos cursos de especialização, pós-graduação que a gente faz aqui no Instituto. E o benefício para a população desses tratamentos é muito grande, em vista de que esses tratamentos são muito caros e aqui no Instituto eles são feitos completamente gratuitos. Muitas vezes, próteses extremamente complexas, com material importado, sedações, tudo isso é coberto pelo próprio Instituto. Para evitar que milhares de pessoas fiquem sem atendimentos, muitos deles gratuitos, O jurídico do Brunemarque aposta em um breve acordo, junto à Prefeitura e ao Ministério Público. O processo encontra-se numa fase em que ocorreu uma audiência na semana passada, não houve a conciliação entre as partes, porém, estamos bastante esperançosos de que ela aconteça, porque há um pedido do próprio município para que nova audiência de conciliação seja marcada. Essa, então, é a fase processual. O que o Instituto está oferecendo? Sim, o Instituto está oferecendo ao município, desde já, toda a edificação, todo o prédio construído sobre o terreno. Foi uma edificação que custou bastante, uma edificação bem cara. Ele coloca também à disposição as suas instalações para que elas sejam usadas em conjunto com o próprio município, onde permitiria-se a inauguração do Centro Integrado de Saúde da Mulher, que é um anseio do município, e dá para funcionar aqui junto com o Instituto, inclusive compartilhando equipamentos, equipamentos também bastante caros, que seriam colocados à disposição do município também. Só para finalizar, me honra com a parte, vereador Meira. Olha, eu sei que está finalizando o tempo do senhor, mas é o seguinte, eu não poderia deixar de manifestar a respeito do Brandemar, que eu acho que se reunisse num espaço 645 prefeitos, e perguntasse quem queria o Brandemar, que todos os prefeitos levantariam a mão. E aqui, nós temos o Instituto, em razão de uma apuração, óbvio que eu não estou questionando aqui a apuração do Ministério Público, ao contrário, eu acho que está certa, sob o ponto de vista de apuração. Agora, por outro lado, nós não podemos permitir e perder essa oportunidade de termos o Instituto aqui, porque é um Instituto de referência mundial. Então, eu vejo assim como uma oportunidade ímpar, e nós assumirmos o compromisso de mantermos o Brandemar aqui. E me causa bastante indignação, e eu soube disso, e eu acabei de confirmar com vossa excelência, de que teve uma audiência de conciliação, para que foram chamadas as partes, para se compor, perante o Judiciário, vai uma procuradora do município, representando os interesses do município, chegando lá, ela fala assim, nada a declarar, porque eu não estou inteirado dos fatos. Pelo amor de Deus, pasmem, isso para mim é um relaxo total, um abandono total. Quer fazer acordo? Vai fazer acordo na China. Não vai conseguir nunca fazer um acordo desse jeito. Para finalizar, presidente, a gente acredita no bom senso, e principalmente na sensibilidade das pessoas, das partes envolvidas, e a gente espera que nessa próxima audiência saia uma resolução para esse caso, desse Instituto tão importante para Bauru e região. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.